Podemos utilizar a calibração 357 de projeto em pistola 9mm? E aí? Poder pode, né? Começa com a arada, eu volto já. Olha, é aquilo o negócio, né? A arma é do cara, ele usa o que ele quer, né, cara? Não, mas aí tem que... a gente vai voltar naquilo que eu... a gente e eu, né? Vou voltar na minha teoria. Não tá focando, né? Quer que eu mudo a câmera? Assim? É, fica menos embaçado. Vai voltar naquela minha teoria. Se você usar todo o know-how que você tem com projetos jaquetados, né, com jaqueta de cobre e projetos de chumbo lubrificado, não é aconselhável você fazer isso. Você não vai ter nenhum ganho adicional e você vai provavelmente causar sobrepressão. Então, se você estiver trabalhando num regime muito próximo do limite, pode ser que você comece a causar esforços adicionais desnecessários. Ok? Isto posto, vamos para a realidade do projétil pintado. Como o Waldo, ele mesmo, constatou, que o projétil de um certo fabricante, que eu também não vou mencionar o nome, porque é desnecessário, ele foi vendido, comercializado com calibração .356, mas o Waldo sem querer descobriu o quê? .356 conseguia na pintura e o projétil mesmo, a parte de metal, era .353. Então, se você botar um projétil desse tipo, .357, em pistola 9mm, eu só vou dizer para você. Tirando o fato do estúdio de ficar meio gordinho, meio estufado, é capaz que a arma até atire melhor, né? É, eu acho que, assim, a arma é da pessoa, mas eu acho que a pessoa começa a exagerar no negócio, né? Acho que vai ficar melhor, que vai ter um ganho de precisão, começa... Igual o Poinho falou, né? Teve aquele vídeo que a pessoa, eu acho que ela pegou e se confundiu na hora de falar que estava usando projétil 358 na 9mm. Mas, é aquele tal negócio, se o projeto .357 for realmente, não for a tinta ali, não for de um material mole, ele vai estar causando um esforço desnecessário para a arma ali, vai estar dando um excesso de pressão desnecessário aí, né? E é esse tipo de coisa que, às vezes, calha e aconteceu alguma besteira, né? Para não dizer, assim, ó... Eu já fiz isso, já. Mas, assim, até você fazer por experiência para testar uma vez, alguma coisa lá, é uma coisa. Agora, se você comprar, vai, 100, 200, 500 projetos 357, fazer isso como direto, eu acho que, na minha opinião, né? Não sei se eu estaria certo até no meu raciocínio. Mas aí, Helvaldo, eu analiso a coisa do seguinte sentido. Você tem que ver qual é o benefício que você está tendo em se fazendo tal procedimento. Se, vamos supor, você realmente consiga alcançar uma precisão, assim, extraordinária fazendo isso, talvez valha a pena o risco. Talvez valha a pena você desenvolver isso para chegar numa condição que você possa fazer isso com frequência. Agora, se você começa a usar um projétil acima do especificado, maior do que o especificado para o tal calibre, e você não tem ganho nenhum com isso, e aí no projétil custa mais caro, por que você vai insistir nisso? Entendeu? Então, eu acho que a análise, ela é simplesmente de qual é o benefício que você está tendo em retorno de fazer esse tipo de coisa. É que nem a história que o pessoal gosta de usar pólvora lenta em projétil pesado, pólvora rápida em projétil pesado. O benefício que o pessoal tem é de usar menos pólvora. Ainda que isso seja completamente não indicado, mas o pessoal insiste em fazer isso. Certo? Ou até mesmo utilizar pólvora rápida em calibre, que requer pólvora mais lenta. Mas o pessoal faz isso, porque usa menos pólvora, então o Intense está economizando na pólvora. Agora, se você usa um projétil de calibração 357 em uma pistola de 9mm, Luger, via de regra, se você não está obtendo nenhum tipo de vantagem fazendo isso, por que você vai continuar? Essa é a forma que eu vejo isso. Eu estava esperando o Celso falar aqui, o Celso colocou aqui, como sempre, não tem almoço gratuito. E o cobertor é curto. Há que saber exatamente o que se ganha e o que se estará pagando por isso. Simples assim. É o que você acabou de falar, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, que é o que materializa isso que o Celso falou. Em arma curta, dificilmente isso vai acontecer, tá? Eu, particularmente, eu nunca vi isso acontecer. Em arma longa, calibre de garrafa, em alguns casos você consegue obter mais precisão trabalhando fora do padrão, tipo acima da pressão. Não é raro disso acontecer em arma longa. E, às vezes, cara, você consegue um puta num grupamento extraordinário trabalhando umas cargas assim, ó, na tampa. Entendeu? Que a espuleta está saindo daquele jeito, assim. Mas, cara, a carga é muito precisa. Aí cabe de você analisar se vale a pena o quanto que você está desgastando da arma, o quanto que, efetivamente, você está desgastando da durabilidade do cano. Vale a pena você fazer isso? Eu acho que, na recarga, você chega nesse ponto da análise. Algumas opções você faz e você vai julgar se vale a pena ou não, de acordo com o resultado que você está tendo, né? É aquela questão também de fazer carga fubá, né? O cara começa a fazer uma carga muito baixa para economizar a pólvora. E aí? Mas e a precisão? Como é que fica? Né? Ah, mas para atirar no pratinho, tá bom, que nem o pessoal fala. Para atirar no papel, furar papel, mas então, aí você tem que analisar. O que você está fazendo? Você vai ter que participar de um campeonato. Se o campeonato é de precisão e você não conseguir uma precisão ali, atirar tudo de qualquer jeito, quer dizer, o objetivo não está sendo cumprido. Ah, não, mas para participar do campeonato eu vou fazer uma carga full. Mas você não está acostumado. Você só atira de fubá, a hora que você for atirar com uma carga forte, você vai conseguir dominar a arma e fazer uma precisão? Tem aquela questão, tem aquela questão, voltamos àquela questão do peso do projétil, né? Porque quanto mais pesado o projétil, menos carga de propelente tem. Aí o cara quer fazer uma carga fubá com um projeto de 115, 124 grãs, aí é foda. Quer economizar pólvora, compra um projétil pesado, pelo menos 9 milímetros. É que assim, ó... Não pode fazer um fubá de projétil leve ou com ele? Pode. Se chegar no alvo, tá bom. Então, mas e a precisão? É o que a gente está... Porque a gente está falando desse projétil, a gente entrou nessa... Essa parte, assim... Será que o objetivo está sendo alcançado? Será que o desgaste e outras coisas a mais podem acontecer, está valendo a pena? Pois é. Porque você até testar por testar, para ter uma ideia, é uma coisa. Agora, vamos supor, se carregar 500 munições com calibre acima do que a arma recomenda, né? Será que vale a pena o risco para fazer isso? Eu acho assim, quem recarrega, um dos prazeres de recarregar é experimentar mesmo, né? Experimentar com segurança, com... Sim, claro. Tem que sempre preservar a parte de segurança, do equilíbrio, fazer as coisas com cuidado. Mas essas com segurança são as que a gente menos quer fazer, ó, Val. E outra, né? Vamos supor, é aquilo que a gente fala. Passar no cronógrafo para saber o que está acontecendo. Você vê, ó, as últimas munições que eu fiz lá, foi tudo dentro do padrão. Testei uma por uma. E eu tirei aqui as espuletas, ó. Estão todas daquele jeito lá que você faz lá, ó. Assim, ó. As espuletas ficaram tudo daquele jeito que você fala lá, ó, Arada, assim, ó. Então, até te mostrei, você filmou lá, você viu, né? Então, aí eu não sei se é a espuleta que estava daquele jeito. Eu analisei o estojo, o estojo não estufou nada. Eu peguei essas daí, analisei antes de lavar, vi direitinho. Que é o que a gente tem que fazer. Você atira, chega, olha as espuletas, vê como é que está. Ah, deu uma suspeita de pressão. Então, analisa o estojo para ver se o estojo engordou, alguma coisa. Não, no estojo não aconteceu nada. Então, você tem que fazer análise de tudo, né? Se o estojo estivesse estufado atrás e tal, aí seria mais um sintoma de que teve excesso de pressão mesmo. E ali pode ter sido a espuleta que aconteceu alguma coisa na espuleta. A carga era todas elas iguais. E só essa... A espuleta achatada, a espuleta achatada é um sinal aparente de sobrepressão. Isso. Ela não significa necessariamente que está havendo sobrepressão naquele caso específico. Por isso que é um sinal aparente. Mas é exatamente o que você falou. Tem que analisar o conjunto de indícios, né? A dilatação do estojo, principalmente na base, e a velocidade que você está mandando projétil. O Renato Beltran, que o diâmetro tem a ver com o engastamento... Um diâmetro muito grande pode provocar excesso de pressão? A contrapartida de você usar um projétil de diâmetro maior do que os fundos do raiamento, é isso. É aumento de pressão. Vai chegar um limite que você pode estragar outras coisas da arma, mas é isso que acarreta mesmo. E como costumamos falar aqui no Ceará, se os espíritos não me enganam, uma vez surgiu um assunto lá no grupo de uma pessoa que estava fazendo recarga com 9mm no calibre .358. Lembra? É, eu acho que ele se enganou na hora de ele falar aquilo, viu, cara? Porque aí já ultrapassa, né? É, teve um vídeo de uma pessoa falando sobre isso. Então, e se esse projétil for o .358, que o diâmetro chegou na espessura da tinta? E o núcleo de chumbo lá, na verdade, ele é .352, por exemplo, entendeu? Por isso que não dá para ser tão taxativo agora quando se trata de projeto pintado. Porque tem dessas ocorrências.